Luz além, que bonita é, ruas de ouro, mas de cristal, por essas ruas de ouro eu andarei. Levanta e resplandece, porque vem, porque já vem, aleluia, a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem, aleluia, a tua luz. E a glória do Senhor está nascendo sobre ti, e a glória do Senhor está nascendo em mim. E a glória do Senhor, aleluia, e a glória do Senhor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti